Mais estrutura para os atendimentos da rede de assistência social. A entrega de 321 carros e 208 micro-ônibus vai reforçar a atuação contra o trabalho infantil e a exploração sexual, assim como fortalecer o suporte oferecido a pessoas com deficiência, por exemplo. Ao todo, foram investidos quase 73 milhões de reais na compra dos veículos, que são adaptados para atender pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, como idosos. Eles foram doados para 456 municípios de 22 estados do país, beneficiando cerca de 9 milhões de pessoas com os serviços de assistência social. Estou aqui hoje, mais uma vez, para agradecer a atenção e o carinho e o compromisso que o seu governo tem demonstrado com a execução de políticas públicas sociais e, mais protetivas, como o profundo conhecedor da realidade brasileira e dos inúmeros desafios que diariamente precisam ser superados pelos prefeitos do Brasil afora, o senhor sabe o quão importante e valioso é o apoio do governo federal aos municípios, especialmente aos pequenos e médios municípios brasileiros. Em todo o país, a assistência social é organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social. O SUAS, como é conhecido, tem um modelo de gestão participativa, com esforços e recursos da União, dos estados e dos municípios. A ideia é garantir proteção aos cidadãos em situação de risco social, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos. Na cerimônia de entrega dos veículos, também foi assinada a portaria que cria o MOB SUAS, para cuidar, por exemplo, do transporte de usuários da rede de assistência social. A ideia é que o serviço funcione como o SAMU, no Sistema Único de Saúde. O MOB SUAS já conta com recursos para expansão no próximo ano. Estamos trabalhando com o Congresso Nacional e já obtivemos, para o ano de 2019, mais R$ 75 milhões por enquanto. O prazo termina dia 8 e eu acredito que nós vamos chegar a valores maiores. Ao fazer um balanço das ações de assistência social do governo, o presidente Michel Temer destacou que as políticas do setor foram institucionalizadas. Segundo Temer, a oferta de serviços pode ser ampliada ainda este ano, com a revisão dos gastos orçamentários. É possível que o déficit nem se atinja o valor do teto em face do nosso governo. E por isso, eu estou chamando o planejamento Fazenda para dizer, vamos pegar mais alguns milhões aí e vamos dedicar esses ônibus aí, quem sabe damos mais uns 500 ou 600. E por isso, eu estou chamando o planejamento Fazenda.